Oi gente, meu nome é Diogo, sou o Nerd Cinéfilo, assisti o Zoolander 2 e vou falar para vocês o que achei do filme, sem spoilers. Primeiro eu quero falar um pouquinho da minha expectativa, e eu gosto do primeiro filme, eu lembro sempre com bons olhos daquele filme de 2002, e por conta disso eu queria ver o que eles iam fazer, continuação de comédia sempre difícil, isso daí me deixou um pouquinho preocupado, mas eu estava com bastante esperança. Outra coisa que eu gostei bastante foi o marketing que eles fizeram, quando eles falaram que eles iam lançar o filme, o Ben Stiller e o Owen Wilson participaram de um desfile de modas, como os personagens deles, achei super interessante, bem legal. Já os trailers, fiquei dividido, teve partes legais, teve partes não tão boas, e tem partes que não foram engraçadas, mas mesmo assim eu estava esperando uma coisa razoavelmente boa, uma continuação pelo menos boa daquele filme de 2002. Já falando um pouquinho do filme, uma comédia, o objetivo dela é fazer quem está assistindo rir, e nesse caso falha completamente. O filme inteiro tem muitas poucas piadas legais, a maioria das piadas boas estão nos trailers, e também tem algumas piadas que foram editadas melhor no trailer, e que não ficaram tão legais no filme, especificamente para mim a do Benedict Cumberbatch, quando aparece o personagem dele, mas fiquei muito decepcionado com isso, eu estava esperando pelo menos rir no filme, e eu não ri o cinema inteiro, ri uma ou outra vez, eu também fui em muitos poucos momentos do filme, que eu consegui rir de fato, mais nenhuma gargalhada, a história do filme é bem mais viajada que a do primeiro, o primeiro já tinha viajado bastante na história, e esse daqui eles levaram para um outro patamar, que para mim não ficou legal, quiseram brincar com uma coisa que para mim também não ficou legal, os personagens que votaram legais, teve piada reutilizada, tudo bem, isso daí é uma continuação de comédia, acontece, mas a execução das piadas eu não achei engraçada, na maioria dos casos, a melhor piada para mim do filme foi uma bem previsível, não vou contar qual que é, mas é referente ao negócio que o Hansel utiliza no rosto, mas era muito previsível, mas achei que foi a mais engraçada do filme, e assim eu fiquei super decepcionado. Por conta disso, minha pontuação para esse filme é uma comédia que não me fez ir, é 4 de 10, mas, assim, se você gosta do primeiro filme, provavelmente você vai ir assistir o filme, mas eu não gostei, eu não vou recomendar para ninguém que não conhece o primeiro, e para quem não conhece o primeiro, eles explicam mais ou menos o que aconteceu no primeiro filme, no comecinho dos créditos iniciais, então isso daí não é um dos problemas do filme. mas, para mim, eu fiquei super decepcionado, e, lamentavelmente, eu não consegui gostar, e olha que eu estava querendo, torcendo para ser um filme bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.